Pessoal, hoje eu tô muito feliz porque eu quero testar o novo serviço de câmeras da escolinha dos espiões Exatamente galera, a Kirin Space me passou um relatório cheio de câmeras que a gente tinha que instalar pelo mundo E aí o Kirin me deixou com a responsabilidade de instalar essas câmeras, eu e o Ninja instalamos todas elas, exatamente E agora eu vou testar nesse computadorzinho aqui, é só a gente sentar que a gente tem acesso a todas as câmeras Mas é o seguinte pessoal, antes de eu sentar nessa mesinha pra gente olhar as câmeras, você que tá vendo esse vídeo tem que deixar um like aí embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai testar e olhar câmeras no mundo todo E é muito legal olhar essas câmeras, beleza? Então ó, faz tudo isso rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão Então bora lá olhar todas essas câmeras galera, beleza? Olha só que legal Começando aqui, temos uma câmera lá no centro da cidade, né? Uma câmera que vê o robozão e mostra pra gente o placar atual Ou seja, se a gente quiser saber quanto que tá o placar do gravidade zero, a gente não precisa sair do nada dessa casa É só olhar aqui ó, o time Flame tá com 37 pontos e o time Voltus tá com 36 Então por enquanto o time Flame tá vencendo Mas eu sei que isso vai mudar, igual a gente vai mudar de câmera agora Olha lá que legal, agora a gente tem aqui uma câmera que mostra até o topo, o minigame Agora não tem ninguém jogando lá, mas em breve pode ser que tenha, né? E aqui a gente tem a câmera que mostra o novo minigame, o minigame de corrida A pista zero, olha lá que legal galera No momento também não tem ninguém jogando Ah, eu lembrei porque eu tô sozinho no mundo, eu tô no mundo privado pra testar essas câmeras Mas já já eu abro o mundo e vai ter muita gente jogando E olha só que legal galera, ali é o palco, a gente consegue ver o palco também com essa câmera Esse palco tá meio estranho Pera, eu não tô conseguindo ver direito Mas que isso, a taça não tá ali A taça do gravidade zero não tá lá Mas ela tinha que tá lá O que aconteceu? Alguém roubou a taça do gravidade zero Não pode ser, não pode ser, não pode ser galera Vocês viram isso? Alguém roubou a taça do gravidade zero Não, 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 não Isso é muito ruim Mas talvez ela possa só estar em outro lugar A gente vai ter que encontrar a taça Então é hora da investigação Eu já estou aqui no centro da cidade Porque eu e ninja vamos procurar por essa taça Ela deve estar em algum lugar por aqui galera Vai ser difícil encontrar essa taça sozinho Então eu já queria avisar a todo mundo Que talvez eu entre na conta secreta A conta exclusiva dos membros do clubinho do canal Pra poder me ajudar a investigar E lembrando Se você ainda não faz parte do clubinho do Noiland É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro que você pode entrar E fazer parte da nossa escolinha dos espiões Pra quem não sabe A escolinha dos espiões É um grupo formado pelos melhores espiões Do mundo aqui no PKXD E sério mesmo galera Tem gente do mundo todo Agora na gravidade zero Tá entrando gente e creators de outros países também O que é muito legal Então só falta você Clica aí no botãozinho Seja membro E aí saiba como entrar Porque eu tô esperando E o ninja também tá Ô ninja por que você tá olhando pra cá hein O ninja tá olhando pra cá galera Isso tá suspeito Por que ele olhou pra cá Será que a taça tá em algum lugar por aqui Ai ai Eu não sei Isso tá cada vez mais complicado Esse é um mistério difícil de resolver sozinho galera Eu não sei se eu vou conseguir Sério Eu tô ficando com muito medo Muito, muito, muito medo Ai ai Eu tô preocupado Eu tô preocupado Eu acho que eu não vou conseguir resolver esse mistério sozinho Eu vou precisar de ajuda Alguém tem que me ajudar galera A taça foi roubada Não pode ser Não pode ser Isso é muito mais sério do que eu tava imaginando Porque se eu não encontrei a taça Ninguém vai encontrar galera Porque nós somos detetives altamente qualificados E muito espertos E a gente ainda tá com o ninja Que é o maior pet detetive do mundo inteiro Então ninguém vai encontrar Só alguém com super poderes poderia encontrar essa taça Talvez se eu chamasse o admin Não, o admin não Porque se o admin viesse aqui e soubesse da taça Ia causar uma maior confusão E ainda podia sobrar pra mim Eles podem desconfiar Que eu estou com a taça Sendo que eu não estou Tem que ser alguém de confiança Que é muito amigo meu Que seja muito poderoso Tanto quanto o admin Eu já sei Pode ser o Robobo O Robobo é uma das maiores invenções do PK-XD E o admin tem dedo nisso Então com certeza o Robobo tem a inteligência do admin E vai conseguir manter um grande segredão Deixa eu pegar aqui E vou chamar o Robobo pro meu mundo Tomara que ele esteja aqui Se ele não tiver no PK-XD Já era galera Ó Eu chamei o Robobo pro meu mundo Vamos lá agora Ver se o Robobo pode ajudar a gente Eu vou com a minha super motocicleta De espião muito rápido Pera Pera aí Pera aí Galera Pera aí que eu não tô sabendo controlar minha motocicleta Eu não tô sabendo controlar Eu sabia que eu ia cair na água Ai Ai meu Deus Eu tô nervoso Eu estou muito nervoso Freezer Por que você matou o Kurin? Eu estou nervoso Tá Vamos corrido O Robobo tá aqui Já tô vendo a casa dele Beleza, beleza, beleza Legal Robobo Ainda bem que você chegou Meu amigão Oi Nolio Você me convidou aqui pro mundo cara Convidei, convidei Você precisa me ajudar Uai, o que que foi? Robobo Alguém roubou a taça do gravidade zero Do PK-XD Que? Como assim? Exatamente Exatamente Isso mesmo que você tá vendo mano Que você ouviu Não É sério Não pode ser possível Pode sim Pode sim Alguém roubou essa taça Nolio Você tá me trolando, né? Pode falar Não, mano Não é Isso é muito sério Nolio Porque não vai ter premiação Para os grandes campeões Exatamente Isso é muito sério Vamos lá logo Então A gente tem que ir lá Procurar pista, né cara Se alguém roubou Pois é, pois é Eu já procurei Não encontrei nada Em relação a isso Vem comigo Porque a taça de verdade Ela fica aqui Em cima do palco Não é mesmo? E aí quando você subir Você vai ver Que a taça não está aqui Assim como eu olhei Dá uma olhada só Ô, Nolio Oi Olha a taça aí, cara Você me chamou para isso? Pera, não Mas ela não estava aqui Não, eu sabia Que era trollagem Não, eu juro Eu juro Ela não estava aqui Eu olhei pelas câmeras Você me preocupou A toa Essa sua câmera está quebrada E não sei não, viu? Olha a taça aí Está bem aqui a taça Mano Aquela câmera me trollou A taça estava aqui O tempo todo Mas pela câmera Não dava para eu ver Ah, então a gente tem que arrumar Essa câmera aí Porque a taça está bem aqui Ha, bem que o Quirinha falou Que o serviço daquele space De câmeras Era muito melhor A minha câmera não funciona Não, não Não, não Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri